100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida 1x0, gol de São Felipe, aquela galera toda Estádio quase vindo abaixo, campo ruim Adversário forte, adversário que dava pancada Que sabia jogar, tudo contra Só que uma coisa, era o Santos que estava do outro lado Parabéns, Santos, meu amor, minha vida, incaíbel 106 anos, nunca, segunda, jamais E nunca vai ter, e nunca vai ter Vamos ver, grande Now they call me up, tryna dab me up Tell me where were you, back when I was stuck Left you in my past, you ain't catching up I'm getting to this cash, why you acting up Now they call me yellow, yeah, yeah Now they call me yellow, yeah, yeah Salve, salve, salve depressivos de todo o Brasil, de todo mundo Estamos aí pra mais uma, um dia especial Aniversário do Peixão, 106 anos, estreia de Brasileirão E nada mais esperado que a vitória Ó, vamos tirar essa zica aí de estreia de Brasileirão A gente não ganha faz 12 anos, mas é hoje Vamos ganhar essa porra, mano Vamos ver o público aí também, né Aniversário do Peixão, mas a galera não está vindo em peso A gente está achando que vai dar umas 15 mil pessoas no Pacaembu Mas quem está aí tem que cantar, tem que fazer um barulho Incentivar o time pra gente ganhar isso aí logo, né E aí rapaziada, vocês estão ligados que tem aquela zica de, mano Santos desde 2005 no estreia com vitória no Brasileirão É hoje, né mano, só pode ser hoje É hoje Tudo conspira na favor, ó Novo uniforme, aniversário do Santos Exatamente, agora só falta uma conta dele de Bras É, um copo é dele, mano, um copo é dele Exatamente, ele gosta de fazer gol no Pacaembu, então Ele não comprou pra hoje Ele não comprou Ele merece respeito, né mano 200 jogos aí com a camisa do Santos Beleza, tem muita gente que critica, mas ele merece respeito E o Sachuba também Sachuba também, esse é moço Esse gosta de meter gol de cabeça também Tamo junto, rapaziada 2x0 hoje, hein Amém, amém Amém, vamos que vamos Cereza aí, ó Isabel e Mariana E a expectativa pra hoje Ai, muito bom, né É, com certeza Amém, amém Quebra essa dica de 12 anos aí Porque tá foda Não, tá foda, velho Todo colégio brasileiro é ou empate ou derrota Mas, mano Ceará Que nem eu falei pro Alex Pessoal, aniversário do clube Novo uniforme Tudo conspirando a favor Obrigada, mãe E quem vocês acham que vai fazer gol hoje? O Rodrigo, lógico O Raio E o Sachar Isso Amém, amém Amém Belas escolhas, hein São só os melhores do time mesmo Então eu tô escolhendo bem Tô escolhendo bem Fala que esses jogadores saíram do Sach Mas eu tô aqui pra confirmar que não Matheus Jesus ainda é do Peixão Obrigado, hein Matheus Ribeiro também Ainda do Peixão Isso aqui é um lixo, mano Isso aqui é um lixo Mas é isso aí A expectativa é, ó 106 anos de Peixão De muita história e tradição 40 minutos Só que não Sinte alguém mais raiz Que o André E fale miseravelmente Esse é o cara mais raiz que tem, mano 106 anos Quantos anos de Santos você já tem? 162, o ano mais vitorioso Faz 12 anos que a gente não ganhou mais Sempre bate, sempre bate Sempre bate ou perde? Mas hoje, ó Tamo aí com o André Raiz O André Raiz é pé quente Vai trazer a vitória pra nós aí Alguma vez vocês perderam comigo? Não, né? Nunca Nunca, nunca, nunca Direto do Jardim Ricão Santos Depressivo Taipas Tamo junto Isso aí, ó Vai pra cima deles Vai com determinação Tu que és o glorioso Miste seu amante com amor e emoção Glorioso, alvinegro e praiano Campeão absurdo Nesse ano Oh, meu querido Eu sei sempre a gente tromba aqui Nesse lugarzinho Quanto vai ser hoje aí? Hoje 3 de janeiro Foram os amantes Mostra é o Santos Tamo junto, irmãozinho Vamos Santos É o Santos, rapaziada Começou o Brasileirão pra nós É até 106 Prepara o pulmão e o fôlei Igual quem tem aí a gema 30, 31, 32 Perdeu a conta aí, Jagui Vai acabar o primeiro tempo 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 Pra ver pra você E essa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida É o motivo de todo o meu risco Sem sofrimento hoje, mano 106 anos Ah, velho, eu duvido, duvido São 106 anos sofrendo na defesa E aí, Dodô Você vai resolver hoje a lateral, hein? Oh, oh, Mohamed Salah Vai vacilando que não vai pegar você na final do Mundial, hein? E meu Santos é o eterno campeão Oh, 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 oh É o campeão O campeão é o Santos, ele viu O coração Oh, oh, oh O coração é o negro E bate forte com você Santos, você é minha vida Eu te amarei até morrer Já começou a pose tensa do clope aqui O peterror tensa Não siga do clope aqui Vão vocês Boca! Vamos ganhar Santos, 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 se caprichar faz um bom, vai indo pra cima, vai só caprichar, caprichando mais dinheiro. O meu Santos é sensacional, só o Santos parou a guerra, com o IPL mundial, o maior time da guerra, é meu amor, meu amor, Santos, vamos, Santos, vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. É a primeira vez que alguém grita gol antes e é gol mesmo, mano. Eu falei, mano, era só caprichar o dia. Vamos, porra! A gente tem primeiro tempo, gol do Dodô, o Vilk hétero, lateral mais raiz que tem. Mano, é monstro, monstro. Mano, só pra você ver, o cara joga com a camisa por baixo do calção. Não, e pensa que dois meses atrás era o Caju no lugar dele. Hoje em dia a gente tem lateral que até faz gol. Por enquanto, a fita de mais de 10 anos de estreia sem ganhar no Brasileirão tá acabando. Você é de que ano? Essa é de 2009. 2009? Então, Tainara, você nunca viu o Santos ganhar numa estreia de Brasileirão, né? Não. Então, fechal, vamos cooperar pela Tainara de 2009. Faz essa, vamos ganhar essa estreia de Brasileirão. Pelo amor de Deus, vamos que volta. Tchau. 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 Você tá gostando? Gostou do jogo, Matheus? Vai vir no próximo? Não sei. Já pede aí, já aproveita pra pedir no vídeo. É hoje? É, foi nessa semana. Pedi um presente pra gente. Parabéns, hein? Marcão, Ju, a filha Isa, estavam aí também, vieram de Pouso Alegre, Minas Gerais. Mas valeu a pena porque a gente viu, depois de 12 anos, o Santos voltando a vencer numa estreia de Brasileirão. Nada melhor que ver o Santos voltando a ganhar depois de 12 anos no estreia de Brasileirão, né? Depois de tanto sofrimento, ganhamos uma, né, Gui? Amei. Se espelhem aqui, ó. Se espelhem nisso aqui, ó. Dois anos de idade, já tá aqui, bancada aí, vindo sempre. Então dá um sorrisinho pro Gui, então. Dá um sorrisinho, então. Um sorrisinho. Um sorrisinho. Aí. Aí. Música Santos! 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 Sempre presente, sempre presente. Aí ó, mais uma vitória, a primeira vitória, sua primeira vitória em estreia de Brasileirão, né? Ó, pra muitos Santistas aí que a gente entrevistou, principalmente a molecadinha, a primeira vitória em estreia de Brasileirão. Valeu, Peixão, por dar alegria pra essa criançada que é o futuro da sua torcida. Tamo junto! Uma princesa, sempre presente, ó, essa representa pra caramba! Representa demais! É pé quente! É só vitória, né Gi? Boa, Gigi! Gigi linda! Tamo junto, Gi! Tchau! 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 Tchau!